Bom dia, bom dia Brasil, bom dia, bom dia mundo, bom dia a todos que me assistem, tá começando agora um vlog. Tô aqui adiantando o feijão, botei o feijão aqui no fogo já pra adiantar, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da feira, vou filmar o que deu pra filmar, né? E vou mostrar pra vocês a feirinha aqui do bairro e vamos lá. Isso aí é lugar, Joaquim, de você tá, em cima do carro dos outros, hein Joaquim, Joaquim, sem vergonha, ai que cara de pau. Ó, tomou café da manhã e tá comendo a lagartixa velha seca, raposa, raposinha, menina desobediente, obedeça, não coma isso não, não coma, mas é teimosa essa raposa, viu? E aí vocês tão bem, né? Eu vou ali na feira, vou comprar as coisinhas que tá precisando aqui dentro do casa. Não é muita coisa não, porque também eu não posso carregar tanta coisa, né? Aí eu vou mostrar um pouquinho da feira pra vocês e depois eu mostro aqui em casa, que já tá tudo por fazer. Aí eu vou fazer, vou na feira, vou fazer as coisas, aí eu vou mostrando na sequência aí no vídeo. Vou fazer a sequência que eu fiz as coisas, tá? Mas por enquanto eu só vou mostrar aqui um pouquinho da feira do meu bairro, é bem aqui pertinho. É aqui na rua de baixo. Vamos lá, vou colocar a minha máscara. E deixa o joinha aí pra me dar aquele up aí, tá bom? Pra o YouTube saber que vocês tá gostando de me assistir aí, tá beleza? Ó, a cara. Parece que eu dormi com a cama nas costas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É o réu? É o réu. Pode ver o réu, tá tudo réu, né? É o fácil. É o réu também. Você dá uma olhadinha aqui, como é que tá? É uma boa. Tu dá o réu, esse, ó. Qualquer belgão é o réu, ó. Ó, ó. Aqui é 2, o bacato é 2 Ah, pega lá pra cima é 2, César 5 reais da bacia grande, 5 reais da bacia 5 reais da bacia grande, 5 reais, Ciro 5 reais, é? 5 reais, é só isso Obrigado Tem um carro, tá? Obrigado Obrigado Filho E a programação da feira, né? Porque eu só filmei aquilo mesmo Aí, né? Eu vim ali, deixa eu contar logo essa história Eu vim ali, né? Aí eu ouvi o rapaz lá falando que era do Nordeste, né? Aí ele atravessou a rua lá pro meu lado Aí ele disse assim Você é de que lugar do Nordeste? Ele, ah, sou da Paraíba Em João Pessoa, não sei o que Aí, né? Aí ele disse Ah, também sou do Nordeste Sou de lá de Sergipe, não sei o que Aí ele disse Ah, eu conheço Sergipe A Terra da Laranja Aí começou a conversar, né? Aí Perguntou quanto tempo eu tinha aqui no Espírito Santo Aí eu disse, né? Aí ele disse Ah, você podia me dar seu telefone, né? Aí eu disse Aí eu Aí eu não prestei atenção Quando ele pediu, né? Aí conversar vai, conversar vem Aí ele disse bem assim Você é casada? Aí eu disse Eu sou casada Aí ele disse Ah, você podia me dar seu telefone, né? Aí eu disse Não, rapaz Eu sou casada Eu sou casada com o mineiro brabo Aí eu disse Ah, aí ficou dizendo que tinha casa de aluguel Ficou dizendo margem, né? E eu cá comigo Hum, já sei Já disse Não Mas não Eu sou casada Tô satisfeita com o meu mineiro Vim pra cá pro Espírito Santo Pra casar com ele Com o meu mineiro Aí ele ficou rindo, né? Aí disse assim Ah, se você souber de alguém que quer alugar a casa Eu tenho casa bem aqui Aí eu disse Ah, tá bom então É mole Ele não perde a oportunidade, né? É nordestino, né? Não perde a oportunidade, né? Tá vendo aí? Como é as coisas, né? Se eu não fosse casada Eu já ia arrumar aqui um casamento agora Comprei a comida da cachorra Do gato Cheguei com uma vista escura Parece que é casa de vampiro Casa escura Vou beber aqui uma água Parece que essa casa foi feita pra vampiro morar Aqui ó, casa escura Toda vez que eu filmo aqui na cozinha Parece que é noite Eu vou aqui Comprei tomate Comida da raposa A comida Cadê? A comida do Joaquim Tá aqui Comida do Joaquim Aqui, ó Acho que é 50 reais Essa aqui foi 50 reais Mamãe comprou A comidinha de raposa Mamãe comprou A comidinha dessa raposa Você é uma cachorra Ou você é uma raposa? Você é uma cachorra? Você é uma cachorra? Ou você é uma raposa? Vai pedir pra o pessoal se inscrever aqui Quem não é inscrito? Quem não for inscrito, pessoal Se inscreva aqui no canal da minha mãe Né, Joaquim? É pra ele Olha Eita Esses dois É minha irmã É minha irmã Olha só irmão Né? Só irmão Os dois Então, gente Aqui no final do vídeo Eu vou deixar Né? Um pouquinho das ruas De quando eu saí ontem Né? Pra apagar o talão Eu vou deixar aí no final do vídeo Se você quiser ver Ai, não Como foi, né? Um pedacinho aí das ruas Aí você veja até o final do vídeo Tá bom? Muito obrigada por ter assistido Até agora Tô cansada Vou guardar as coisas E vou descansar um pouquinho Pra poder cuidar no almoço E também pra Descansar e limpar a casa Né, raposinha? Dá tchau pro pessoal Oi, gente Boa tarde Então, atendendo aí a pedidos Eu vou filmar Né? É o caminho Quando eu for Alguns pedacinhos aí da rua Pra vocês Verem aí, tá bom? Lembrando que é Atendendo a pedidos Já estou aqui com a minha máscara Essa aqui é a porta A toalha ainda está aqui Ainda não cheguei A toalha Quando eu chegar Eu pego Né, sorrinha? Vai tomar conta da casa? Vai? Vai tomar conta do portão, raposinha? Peça like aí pra mamãe Peça like Diga oi pessoal Dê like aqui a minha mãe Eu vou abrir aqui junto com vocês E toda vez que eu abro aqui É pra pegar dívidas Aqui, ó Já tem dívida aqui, ó Olha isso aqui, velho Outro da água Baratinho, ó Água que vem Bem baratinho Na volta aí eu pego Botar de volta Sem pressa não Meu sapato da capa Esse sapato aqui Ele é mais confortável Do que aquele da Gonew Gosto muito dele Capa Infinity Comprei pelo Netshoes também Aplicativo Netshoes Aqui é um pouco das ruas Pra vocês De costas Eu já filmei essa rua aqui pra vocês De frente É a rua que tem aquela árvore Enorme Ó Tá vendo? E tô aqui com a minha máscara Joinha? Então Vamos lá Música 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 Lembrando que aqui atendendo a Pedidos A pedido do meu coração Então o meu coração pediu pra eu gravar Então eu gravei E o que vai ser nós a seguir? As pipas voadoras Olha lá as pipas Não dá pra entender Tem água limpinha e vem pra cá Lamber a parede Joaquim O que é isso Que é isso Joaquim Eu pensei que você tava trabalhando Benigno Pensei Eu não ouvi você falando nada não Que você ia chegar tarde Porque ia estar no churrasco Cheguei mais tarde Cheguei tarde Por isso que não pediu comida Você sabia Prove Prove E aí vai Menino é duro Claro que vai Tem que ver menos um pouquinho É ruim É ruim Menino Menino que criou Vai pode Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri